Se é o domingo, é tirar a locomotiva dos trilhos, bater a meta de 17 pontos e o Rio Branco partir para a grande conquista, né? Verdade, verdade, é um jogo de sua importância para nós, né? Somar mais três pontos em casa para nos dar uma vantagem boa para a nossa classificação. Se Deus quiser, já fazer um bom jogo no domingo e se Deus quiser, já dar uma caminhada boa para a nossa classificação. Obrigado. Falou. Bem, e agora nós estamos com o presidente do Rio Branco, Neto Alencar, os jogadores acabaram de falar, estão dispostos a bater essa meta dos 17 pontos, tem 14, faltam esses três de domingo, presidente, e essa é a missão, inclusive com o apoio da torcida, né? Então, Chico, a gente deu um passo, né, importante lá em Rondônia, que é um jogo de seis pontos, agora vamos jogar em casa, né? E temos que fazer os três pontos para ficar próximo do nosso primeiro objetivo, que é a classificação. O presidente espera apoio para que o Rio Branco possa se fortalecer mais ainda na reta dessa competição? Chico, a gente está esperando que o governo do Estado, né, ajude não só o Rio Branco, como o Maitá, que somos os representantes do Estado, e aquela contribuição para quem participou aí do estadual, aquela premiação que houve no ano passado. É isso que a gente espera do governo do Estado. E também dá uma olhada com carinho, principalmente para os clubes que estão participando da série deste, porque a despesa é grande, chegamos aí já com possibilidade de classificação, vai precisar de três, quatro peças para a gente poder brigar pelo acesso. Então é hora do governo ajudar o Rio Branco aí, que com três, quatro peças aí a gente tem condições de passar para a Série C, com toda certeza. Obrigado. Nada.